Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar uma olhada hoje na parte da jogada no Round 5, mais uma vez, mais uma única partida que teve resultado decisivo para algum jogador. Jogada no Round 5 do London Chess Classic, onde está acontecendo em Londres na Inglaterra e faz parte do Grand Chess Tour, que reúne os principais nomes do xadrez mundial. O partido de hoje é entre Fabiano Caruana e Viguanatan Anand, ok? Duas feras aí. Caruana de brancas, daí só partiu com E4, nós temos E5, depois de cavalo F3, cavalo C6. Olha só, bicho B5, cavalo F6, temos aí uma defesa de Berlim, né? Uma berlineza. Depois de D3, evitando as linhas principais que seguiriam com o Roque, certo? Temos D3, se tornando cada vez mais popular esse lance. Bispo C5, cavalo C3, depois de Roque. Bispo toma em C6, peão toma em C6. A estrutura das negras é levemente deteriorada, certo? Elas ficam aí com dois peões dobrados, porém elas têm o par de bispos, então elas estão bem tranquilas. O jogo das brancas se baseia nessa cadeia de peões aqui, então as brancas vão tentar ao máximo manter essa cadeia de peões, que é bastante forte. Temos H3, cavalo D7, defendendo o peão. Depois de bispo E3, geralmente as brancas vão tentar trocar esses bispos aqui. Temos bispo D6, não só reforçando a defesa aqui, mas também até trazendo ideias de C5 depois. Cavalo E2 e torre E8. É interessante esse nível da partida porque aqui ambos os jogadores agora começam a ignorar um ao outro e cada um vai desenvolvendo o seu jogo. Você vai perceber isso, por exemplo, depois Carona joga G4, começando a atividade aí, a colocar pra frente esses peões. E depois de cavalo C5, faz uma manobra, depois de cavalo G3, cavalo E6, ele atinge essa casa aqui, ele que fez essa manobra e depois chega até aqui essa casa. Então ele é bem legal. Daqui, ele apoia as casas D4 e F4 que ficaram um pouco enfraquecidas com o avanço dos outros peões. Temos cavalo F5, como eu disse, cada um jogador vai fazendo seu jogo. C5, como eu disse, é uma das ideias. Depois de H4, A5 é um lance bem interessante do Anani. É um lance bem legal, que mostra que ambos estão nem aí. E a melhor coisa, quando você vê esses peões subindo, a melhor coisa é não reagir e deixar os peões aqui bem tranquilos, bem calmos. Porque geralmente vai ser muito difícil que as brancas consigam abrir linhas, porque esses peões aqui são muito fortes e defendem muito bem o rei. Então, temos H5 e depois disso, torre A6, um lance muito interessante. Que depois a gente vai ver que vai ser bastante útil na defesa ao longo dessa linha, da 6ª linha. E claro, ela pode até inclusive depois vir parar em casas como B6 ou D6 e atacar as peças brancas. Temos D2 e depois de cavalo D4, vem o cavalo e ataca esse cavalo branco aqui. E além disso, é meio complicado agora para as brancas, por exemplo, apenas tomar. Bastante complicado por causa de, depois de peão também D4. Se por exemplo, o bispo vem para G5, segue-se F6. Bispo H4, algo tipo torre B6 com pressão aqui ao longo dessa coluna. Então, as negras teriam uma bela vantagem. Dessa forma, seguir o torre H3. Embora defenda o cavalo, um lance meio feio, né? A torre fica ali em cima. Depois de bispo F8, mais um lance bem legal. Clareia aqui, limpa essa 6ª fila. Para a torre poder, quem sabe depois, ser utilizada. E começa a defender mais os peões também que estão perto do rei. Nesse ponto aqui, as brancas precisam resolver o que elas vão fazer com o rei delas. Por exemplo, o caro, nessa posição, pensou durante 10 minutos e acabou jogando o rock grande. Uma outra opção aqui seria simplesmente trazer o rei para a casa G2. Provavelmente, talvez até mais seguro. Mas seguiu o rock da dama, provavelmente com a intenção de atacar na ala do rei, trazendo a outra torre. Então, temos bispo E6. Bispo E6 ataca esse peão aqui logo de cara, bem imediato. Uma outra opção é jogar a dama D7 com a intenção de colocar ela ou na casa B5 ou na casa 4. Deixando ela ali próxima ao rei caso queira fazer algum ataque. Mas enfim, bispo E6 seguiu, rei B1 defende e aí F6, mais um bom lance. Ele defende esse peão aqui que estava sozinho, né? E deixa a pulsão negra bastante harmônica, bem legal. Depois de C3 das trocas de cavalo, o Ananda tem que agir rápido. Por exemplo, ele joga aqui C4, aproveitando essa ideia de que a torre das brancas, as torres estão desconectadas. Se aqui agora as brancas não tiverem cuidado e jogar de imediato assim, peão, tomei C4, elas caem num truque tático, onde pode seguir, por exemplo, bispo, tomei F5. E depois que o peão tomar, segue-se, por exemplo, torre D6, você vê novamente a importância da torre aqui na sexta fileira. Então, nessa posição aqui, as brancas têm que ter muito cuidado, elas jogam dama C2, saindo dessa linha. E depois de peão domínio D3, torre D3, torre C8, saindo do ataque. E, claro, mais pra frente, depois, a ideia é jogar, por exemplo, o bispo de F8 aqui. A intenção é jogar o bispo pra cá e depois jogar a dama aqui, perdão, não, o bispo de F8. Jogar esse bispo de E6 pra casa F7, depois trazer a torre pra cá, pra atacar aqui a casa A2. Voltando temos G5, o carona faz, ah, vou sair avançando os peões, enrompendo aqui com tudo. Mas a porção das negras é bastante sólida, por exemplo, depois de bispo de F7, a porção das negras não tem nada ruim, por enquanto. Super tranquilo, seguiu H6 e aí seguiu troca de peão em H6. Se as negras não tiverem cuidado de jogarem algo do tipo G6 aqui, o cavalo vem pra E3 e as brancas estão bem tranquilas nessa posição. Mas quando nós jogamos peão em F6, segue, por exemplo, bispo C1, saindo do ataque. E depois de dama E6, temos B3. E aí, agora, segue-se A4, colocando mais pressão ainda ali na lada do rei. Temos algumas trocas, depois de C4, troca em B3, dama C6, torre G3, cheque, RH8, torre vem pra D1. E aí, depois de B5, lance bem interessante, temos C5. E aí, aqui é que tá. Nessa posição, as negras estão bem melhores, eu diria. Embora, se você for analisar com o computador, diga que a porção tá igual. Mas o jogo das negras é bastante fluido. E o que é que acontece? Nessa posição aqui, o Anand começou a fazer vários erros, um atrás do outro. E a parte simplesmente foi por água abaixo. O primeiro deles é B4. Nessa posição aqui, provavelmente, tinha que seguir algo um pouco mais enérgico. Talvez, por exemplo, se eles tivessem ido pra dama e toma em C5, indo pro final, que provavelmente teria sido a melhor opção. Depois de torre D7, aqui, algo do tipo bispo G6. E depois que o bispo retomasse o peão aqui. E vamos supor que o bispo voltasse pra F8, a fim de trocar. Depois das trocas. A linha torre tomasse o peão aqui. O jogo das negras não é tão ruim. Mas, mesmo assim, pode ser. O Anand falou depois que as chances de empate aqui são muito grandes. Então, provavelmente foi por isso que ele não foi pro essas linhas. Mas ele jogou B4. E o fato de que esse lance ruim permite bispo B2. O bispo volta pra partida com o verdadeiro monstro. Começa a atacar agora esse peão aqui. E aí, depois disso, mais um lance que não é muito preciso. Bispo G6. Se aqui, por exemplo, provavelmente teria sido melhor jogar algo tipo torre A5. Com a ideia de tomar o peão aqui em C5. Tá? Seria muito bom se ele pudesse jogar isso com essa ideia. Mas, aqui é interessante que as brancas tem um truque torre D8. É um truque bastante interessante. Depois já é o tipo torre toma C5. Bispo toma C5 com cheque. E agora, é interessante que se a torre toma o bispo, dama toma a dama. A dama cai. Se, nessa posição, a torre tomar o bispo, cheque tem cheque, então a torre toma esse bispo aqui e tá caindo também. E, de repente, a posição das brancas se torna muito boa. Aqui nessa posição, o lance interessante, na verdade, seria dama toma C5 depois das trocas. Torre D7. E aí, depois de bispo G6, as negras estão bem tranquilas. Mas, voltando-se aqui, o bispo G6, esse lance é muito bom. As brancas continuaram com torre D5. O ponto é colocar pressão no espião e defender esse. Temos dama B5. Torre volta para G1. E aí, depois de C6, tá? A torre volta para G1, porque a dama ameaçava entrar aqui com tudo. Então, a torre tem que voltar. E depois de C6, é praticamente o lance que sacramenta a posição para as brancas. Por quê? Porque corta a defesa que a torre poderia fazer ao longo dessa sexta fileira. Depois disso, a torre toma E5. Algumas trocas. Rei G8. Bispo D4. Ok? E aí, defendendo esse peão. E aí, depois de rei F7, cavalo H4, o Anand acaba abandonando a partida. Embora ele acreditou que estivesse durante um bom tempo. Bem melhor durante praticamente quase toda a partida. Mas o fato é que não tem uma defesa tão satisfatória quanto o cavalo toma aqui. As peças das brancas estão bem melhores. Então, ele simplesmente resolveu abandonar a partida. Bem, essa foi a parte do round número 5. Agora, depois da vitória, o Caruana foi o único a ter duas vitórias e está liderando o torneio com um ponto de diferença. Com relação aos demais, que tem muita gente empatada em segundo lugar. E amanhã ocorre o round número 6, onde a gente vai estar aí esperando para ver o que vai acontecer. Enquanto bem, você achou da partida? Não esquece de deixar um gostei. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.